Bagulho tá louco, meu mano, batendo na base e a casa não cai Cê tá ligado? Nem vou falar de speed flow, é o eminente do Paraguai, vai O mundo vai quebrando logo sua cara, cê pode falar de rima, neguinho Cê se prepara, pois, não te desmacaram, tanto faz o que cê diz Mas no final das contas cê sabe que é o infeliz Cante, nunca batalhei contigo, né, meu filho? Mas eu sou seu e sei que eu sou melhor que tu nos trocadilhos Cê tá ligado, mano? O resto eu já vou fazer Você sabe que eu não vou parar na sua cara, meu mano, já pode parar Por que que no speed flow cê foi arregar? Você tá ligado? Não saiu do trilho Arregou pro speed flow, imagina o trocadilho Vai, 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 vai Cê tá ligado, meu mano, eu te mato no pique pesado de sua noite Você acha que é foda, meu mano, rimando comigo Agora cê perdeu seu noite, sabe por que, mano, que o Nodo vai te quebrando agora Mano, já tô ligado, mano, já tô ligado Pode parar, cê tá ligado, já pode parar, meu mano Mano, eu acho que você comeu, teu engano Não me engano, você não aguenta Você tá ligado, eu te te aposentando Eu não vou qualquer um engano Sabe o que ele ganha? Só fala, meu mano, meu mano, meu mano, meu mano Calma que eu já tenho mais uma rima, vou ter calabocar Por que nessa batalha, sabe, mano, que agora você tá de sopa? Pode crer, mano, que eu te bato agora que eu vou na moral Achei que é foda, rimando comigo, agora eu vou essencial Sabe por que, meu parceiro, você acha que rimam, mas você é um deb mental Meu, mano, meu mano, meu mano, parece que rimam chupando um pau Olha só, mano, que ironia E o que eu perdi e começou a usar pederastia Mano, cê peca Eu tenho mais uma rima, cê fala nisso Cê peca de chupa pau Quem que é a dupla do DRECA? Pode crer, meu mano, sem caô Quem que é a dupla do DRECA? E quem que ele que ganhou? Me fala, seu otário, pode crer a verdade Puxa e pederastia, a batalha, nós só uma modalidade Olha só, o verso é o Kiko Desde quando aplaudimos o talarico A batalha não é essa Eu tinha que rimar a beça Pode crer o seu sequela Mas se sua mulher não foi, mulher contigo Vai lá e cobre, é ela Meu otário, eu sei que falo agora, eu vou direito Então meu otário, é dele que cobre e respeito Mano, eu faço a RIA P Se ele fez comigo, quem acha que ele faz com você? Aê, olha quem diria Eu tenho a última rima, olha quem diria Por que foi mesmo que você terminou com a maresia? Você tá ligado, camarada? Já começo, meu mano, fazendo rima improvisada Pode ter certeza que a água é inovadora Meu mano, vou atirar no rima Como se fosse uma metralha Agora você tá ligado, que a gente não para Pensa a atenção, meu mano, que a rima é rara Pode ter certeza que você já é É que fumar, ela agora, meu mano, vai atrarrar na sua cara Ei, oh, você tá ligado, pensa a atenção, meu mano Pode ter certeza que se não vem com calma Eu uso o caco do trap e corto sua alma Eu nunca paro, você tá ligado, meu mano Presta atenção, que eu queimo uma moral igual tabaco Segui, mano, tá fraco Te mato, meu mano, isso Porque você é muito fraco no que você faz Você tá ligado, que não é capaz Presta atenção que depois da batalha Você não fica em paz Ei, pode ter certeza, meu mano, vou te matando Agora eu improvisando, eu tô logo te avisando Meu mano, se pau, você tem botox Pega essa, te matei com a minha claque Fala que a rima decorada demora, então pare Pior você que vem pra batalha com os trocadilhos do Jafari Aê, você tá ligado que você é o pior Se eu fosse você, já faria algo melhor Aê, coisa que você não faz, irmão Eu vou fazendo um rap que é aqui na construção Ele quer responder, tá emocionadão Mas quando ele abre a boca, cês não esperam nada não Não é isso não, seu idiota Não fala do Jafari que Eu já parejo, só derrota Aê, fazendo um improvisado Cê tá ligado, que você já tá arruinado Falou do Black Alien, improvisado Olha a sua postura, cê é um Black Alienado Pode pôr, agora com a última rima, mano, eu vou matar Né, Black Alienado O rap eu já fiz Eu sou o William Ae, então eu sou o Black Eyepiece Aê, eu sou inteligente Jafari, você é o Aécio, fareja algo diferente Nem isso não, eu sou verdadeiro Eu atiro na sua cara, Black Eyepistoleiro Aê, Jair até não anima O grande MD vai acabar com a autoestima Aê Pistoleiro, esse cara tá sozinho Coitado, só tem o canela seca no carrinho Aê, você é vagabundo Seu qualibro é 48, meu é 45 Canela seca no carrinho, assim eu prossigo Pior você que é talarico e raspa dos seus amigos Aê Isso aí e não Cê sabe, Marucati só veio fazer improvisação Olha o que o cara fala, a rima é russa Pior você que rouba dos amigos e é canela russa Aê Entendeu essa parada? Tá doando a cara uma canelada nessa mata Nem isso não, cê tá de blefe Sua canela que é russa Já que se apoia a Dilma Rousseff Aê O cante tinha nula Sua mente tá na tranca igualzinho o Lula A batalha não foi na praça É sem graça Cê sabe, mano, eu não vou te julgar Só que o cante te ultrapassa MC que MC faz a batalha acontecer em qualquer lugar É isso que nós estamos fazendo aqui Até porque, meu mano, você daqui rala Cante manda bala E nós sabemos que as rimas que você manda aqui Você mandaria lá Cê falou que sei Tá na praça, é sem graça Agora eu vou rimando no instrumental Sabe o que é sem graça igual a música do Haikai Cê perder dois rounds e cê tá na final Aê Isso que é sem graça Sem graça sem você aqui, Jafar É da música É uma paródia Então compare Muito engraçado Cê tá ligado, meu mano? Com essa rima, você para Eu até ia dar um round pra ele Mas tá defendendo tanto Ajoelha e vai lá e mama o cara Não foi isso que você gosta de falar Pros outro MC que cê batalha? É por isso que o cante vem agora O veneno cai contra você aqui nessa batalha Na moral, você tá ligado, mano? Que eu faço esse flow Cê vira meu fã Quer mandar o Mike se ajoelhar Mas se ajoelhar O que cê mais faz no QG do Damassa Clã Aê Você tá ligado Na moral Você não é tetra Você até falou Que o predela Era o predela O pica de pedra Acho que você que tá panguando Eu não falei isso Mas tá aqui registrado Quem é que tá falando Você tá ligado Que cê tá por hype Cê falou que o pedela É o pica de pedra Então ele fez Da sua bunda sair água Não, meu mano Você tá ligado Você quer contraverter Só que eu tô na humildade Humildade O predela enfiou o dedo No seu toba Cê fez a flipada Mais rápida que a do Spinardi Mandou 500 trocadilhos 500 speed flow Mulher muito doido Você tá ligado, mano Você foi até Fazer tonta porra do show Acho que não foi isso, não Cê tá ligado, meu mano Olha só que eu sigo na luta Ele que colocou o dedo No seu cu Aí nasceu a nova versão Do suco de fruta Eu já tô trincando Sério, eu nem tô treinando Eu só venho aqui Pela cultura Por isso que eu tô improvisando Aí, pra você A ideia de favelada É indiferente Tudo igual Papo da mesma gente Só que Eu e o Vicky É duas mentes E cê tem que entender Que é duas ideias diferentes Até porque Eu tô muito mais esperto Nunca saí falando por aí Que 17 era o certo Muito menos 13, mano Eu tô fudido, não Eu só sei que partido Nunca foi minha opinião Vicky não tá aqui agora Ô, Glória Mas não é porque não veio hoje Que se apagou Os seus 10 anos de história Aí, já era Meu mano, cê tá por ibope O Brau também não colou Mas olha o que ele fez Pelo hip hop Aí, a Bíblia é uma merda É por isso que eu falei Que sua mente não tá alerta Aí, sabe qual que é? É duas mentes, sim Mas parece que o presidente É o professor Xavier Mas a batalha é comigo, Fih Quem envolveu o Vicky Foi você Cê sabe por que, mano Que a batalha que eu faço Já que cê gosta tanto do Vicky Vai se fuder Vai embora da batalha Pergunta onde ele tá Vai lá e dá um abraço Não é isso não Rima a ser plagia Não é que eu gosto do Vicky É o que eu gosto De quem vive realmente E canta a ideologia Aí, maluco Eu faço o Free Cê não canta ideologia Só porque fala alto E bota a cara na mão dos MC Você não entende o que eu falo Tudo bem é pra somar É uma coisa que no passado Já disse BK Sobre a minha ideologia Você não entende E quer criticar E se é a mesma coisa Que falar que o ouro é feio Por não ter dinheiro pra comprar Caralho De novo falando de ouro O cante te extermina Falar de ouro na batalha Porque lá fora Bota pra fora Só pra pegar as mina Aí, presta atenção, meu mano Porque nessa você se fode É mina, cante te extermina Porque hoje cê explode Eu tenho mina, mano E ela já faz o papel dela Cê sabe por que Que eu te mostro Que você é sequela Eu falo de ouro De grana Coloca em pauta Porque eu sou favelado E não acostumo a falar Daquilo que nós sentimos em falta Pá, meu mano Isso me convém Falar daquilo que a gente Sente em falta Realmente Sinto falta de quando Cê rimava bem Você tá ligado, meu mano Não vou me esquecer Sua mina faz o papel dela Agora eu sei Quem escreve as rimas Na batalha pra você Aê Se você tá gostando Ou não da minha rima, amigo Pra mim tanto faz Não rimo pra provar nada pra você Sim pra provar pra mim Mesmo que eu sou capaz Mas cê sabe por que, mano Que com certeza você é sequela A minha mina não decora Ela nem rima Mas se ela tivesse aqui Cê perdia pra mim e pra ela Então chama ela aqui Que eu faço free Chama ela aqui Respeitando ela Eu ganho do bontri Morô? Aí, meu mano Presta atenção Que cê veio aqui Só pra tá no pódio Cê rima e fala que é capaz Mas cê não rima capaz Cê só rima com ódio Eu só rimo com ódio Que engraçado Trago nas minhas costas Aquilo que me foi dado O ódio há muito tempo No passado E o ódio que eu tinha antes Hoje em você que é despejado Camarada Camarada Em mim é despejado Que legal Até agora eu não senti nada Aí Meu mano Eu tenho ciência Até porque eu não rimo com ódio Pelo hip hop Eu tenho amor Demonstro eficiência Falou de emprego Que vai me matar Meu mano Então agora Eu falo na frente Dessa galera Mas um tentando me matar Vou deixar na espera Você sabe meu mano Que aqui eu não falho Nunca mais vou necessitar emprego Porque mano Você aqui Você nunca me deu trabalho Eu sinto emprego sim Cê sabe Já tá na causa Cê é um blefe Sempre que pagar de chefe É justa causa Então Olha só Moscão Olha na cestão Cê perdeu Deu ADM Cê que assina a rescisão Não é isso não Cê tá ligado Quem cê dá falha É sem pagar de chefe Meu lanceiro é te espancar na batalha Você tá ligado Meu mano Olha só quem cê é seu fim Chamar o Leozinho Porque meu mano Já tem os quatro anos Que você perde pra mim É fácil falar agora Quatro anos contra ele Agora não custou Cê ganhou só Duas últimas E agora assimilou Cê sempre perdeu Pra mim Me pede Olha agora É cheque É o mesmo Que se pode Na aldeia E até na LED Mas quem é o maior campeão mesmo? É o mesmo? Você perdeu pra mim Na final da VD Rapaziada Rapaziada Sem maldade Você é o maior campeão Contra eu não vence Você ganhou umas quatro Tapetão do Fluminense Sabe veja bem Falando lá da LED Mas o campeão de lá Sou eu também Muito legal Falando lá de Fluminense Tru Quem conhece meu som? Bote os placar No Flum 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 Só rime é uma piada Você tá ligado Meu mano Não arruma nada Pode ter certeza Você vai apanhando Meu mano Agora o freestyle não tá pronto Não vem falar do Tom Porque você é um ponto Aê Já era Você tá no fundo do poço Descarrega a carretel Com a linha Eu corto teu pescoço Aê F é minha paixão Sem estirante Você vai ficar estirado no chão Até porque Você tá no fundo do poço É só um peixinho E eu cortei o pescoço Aê Você viu a live? Não tem como eu fingir 10 mil cairão a minha direita E você não vai me atingir Aê 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 Uso cerebelo Claro que não consegue me atingir Você só tinge o cabelo Aê Colo Olha que a rua do cut tem Disciplina Aprende mano como fazinha Aê Aê Mas percebeu que você Termina na maca É tipo meu cabelo Só relevada Tonalidade fraca Aê 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 É Aê Aê Já tem como que faz Presta atenção meu mano porque meu verso é mais sagaz Mas o que que tem a ver aqui meu amigo Cê pode perceber vários cria com cabelo colorido Já percebeu que cê não tá no baile Mano, não adianta querer julgar só porque não tem lifestyle Pode falar só de minha parte, vários colorido Então vem fazer feat com restart Já que você gosta disso, hip hop com pronúncia É, feat com restart Meu mano percebeu que agora no freestyle você é só uma criança Cê tá falando mesmo até do feat com restart Eu corto seu pescoço e só sobra a pelança Muito bem, só sobra a pelança E eu te espanco até, só sobra a pelanca Morou? Já era mano, porque o cut é clássico Tipo o Corey na Casa Blanca Tô venenou? Sobe cut em MC Você até falou que na barriga é tanta vinho Na verdade não tem ele, você só morre sozinho Por isso que eu tô falando que agora já fecharam nesse trinque Cê não aguenta cinco minutos de porrada Tá muito menos lá no rinque Hoje vai ter uma promoção nova Nós vamos pro beat gigante morto no Burger King Aí, você quer falar do Tavi? Meu mano, eu quero que você se exploda Na sua barriga não tá vinho, tá a dega toda Ei, tá se achando muito mano? Vê se você desce, desce e solto Se fizer a pose de quebrada, cê quebrou o palco Tudo bem, pode quebrar o palco na sessão Só que eu acho que eu sou um MC quebrada Eu tô acima de todos porque o rio bater no chão Ei, você tá que entender então? Cala sua boca, tô mandando, com certeza tá sozinho No final vai ter a pose de quebrada Eu quebro meu joelho e saio daqui, manda no pocinho Só que agora cê já subiu Mano, agora cê leva esculacho Porque cê desceu do palco, engraçado Seu nível conseguiu ficar bem mais baixo Cê tá me tirando os ilusões? Cê sabe que eu animo essa plateia? Não a intenção de descer nem subir do palco É aumentar sua ideia Cê não aumenta nem a ideia, com certeza cê tá ligado Que eu já continuo na autotune Qualquer coisa se quiser cê aumenta o volume Filho, pra ficar tranquilo Olha só que o beat ainda não virou Só que agora eu não sou bruguesa Eu tô falando aqui para vocês Beat tá virando Pode, manda na sua vez Manda na minha vez Faço rima na hora, meu mano Sabe que cê é mongol? Cê não aumenta o volume, só aumenta o colesterol Que que mamã não me pede E agora eu vou no caminho Todo engraçado Desde quando o Moisa treta Ficou gordinho Acho que não Acho que não Não desce o óleo Aqui na improvisação É tipo um pederasta Com você, então calma seu lixão Presta atenção naquilo que eu tô te falando Com certeza eu tô falando Agora é só velório Do tipo F Que igreja pentecostal Eu tô matando esse MC Então desce o óleo Tudo bem, só que cê não anima Até porque no lixão nasce flor Já na sua mente nunca floresce rima Presta atenção, zulusão Essa aqui é a parada Ô meu camarada Olha a minha caminhada Viu que ia perder e usou decorado Vou levando meu berço do começo ao fim Você sabe, mano, que eu tô no sapatinho Falaram, mano, que ia ter cobrança em mim Só vai ter cobrança porque você é chata Igual atendente da team Você sabe que eu te mato em questão de espirro Ratinho Pode ir pra que te mata nessa batalha Eu tô a fim Pode ir pra garota que você tem cara de ratinho Mas agora o canto de mata é claro Eu vim é ratinho Assim que eu faço Você tá ligado, mano? Eu tô no compasso Pode ir pra que eu faço improvisado Vai apunhar mais que seu namorado Eu faço rima e eu já prospero Uma garota acedentada Vou ter que fazer uma ligação no 90 Gosto de fazer rima na hora Fazer rima já tá nos meus planos Cante rimando, né? Sérgio Moura Quebro sua perna Eu sou Sérgio Ramos Ei, meu mano Você tá ligado? Presta atenção Que o cantinho faz o que te resta Quando você ganha o roubado do mic Meu mano Ninguém fez protesto ou palestra Tudo bem, mas eu não queria isso Até porque eu nem choro demais Cê é Sérgio Moura Cê é Sérgio Ramos Escrevo poesia Eu sou Sérgio Vaz Ô, mano Gama Tano Nesse cara agora com as minhas alegorias Sabe por que na verdade o cantinho é Moura No beat, trap ou bum-bap A palma bateria Ó, presta atenção Isso é rima na hora, mano Eu faço free Cê é Sérgio Vaz Então Sérgio Vaz embora Essa rima eu já ouvi Ô Presta atenção Que o nível eu aumento Tá me tirando Jamais vou desacreditar Vai desacreditar Depois falou Tomou um pau pro Dudu Esse MC Mas depois do estadual Ele me deu um abraço Cê é falso Pelo visto Abraço foi de sucuri Aê, maluco Eu já não te vi Cê sabe Né, meu mano Agora nós te desdobras E como o seu abraço Foi de sucuri MC falso Na batalha Apolo cobra Como você olha para mim E fala isso Presta atenção Meu mano Que eu passo a visão Qual foi Apolo Tá depressivo Encosta ali Caralho Dá um abraço Nos ilusão Cê sabe como que foi Rima na hora Cê não te deixa em paz Aê, aê Qual foi Apolo Cê tá depressivo Pode ir lá Dá um abraço Nos ilusão E demorou Se eu tiver depressivo Eu abraço Porque é o abraço Que hoje em dia Salve o irmão Aê Cê não tá entendendo Porque aqui no palco Cê não é impreciso É muito fácil Fazer piadinha Com depressão É nato Que nasce o mineiro Por aí Só que eu não fiz piada Eu faço improvisação Seu cabaço Porque quando eu não batalhei Você tava no espaço Presta atenção Não faço piada Pra mim, meu mano Você é um cabaço Porque quando eu tava Depressivo E saí da aldeia Quando que você apareceu E foi lá Me dava abraço Quando eu apareci Minha gima é bonita Ele me falou Que se ele estivesse chapado Estivesse drogado Eu faço minha rima Sempre mantendo o conteúdo E mostrando o empalo Ele falou Que não pagaria Se você estivesse drogado Eu não colo com nenhum Pela saco Eu nunca teria pago Emenei do Paraguai Que rima, clichê, rapaz Ineficaz Já você Curuja BCU Lá do Brás Presta atenção Que eu não tô De brincadeira Rodrigo Faro É o seu apelido Na piqueira Mas hoje ficou tranquilo Eu nunca me iludo Mano Eu mostro pra você Como Não tem conteúdo Pode crer, moleque Era melhor Ter ficado mudo Você que é BCU É babaca E é clacudo Pode pôr meu nome É sem recalque BCU Quem é que fica falando Merda no Twitter É lá do Grauque Pode pagar sintonia Fala o mal do Grauque Lá no Twitter Chegou aqui Fica pagando Uma simpatia Eu nem falei Com o cara Ali no camarim Eu vou te explicar Uma parada Que vai causar Seu fim Esse é o problema Da geração De batalhas Atual Não ganha na rima E sempre quer levar Pro pessoal Não era você Que falou de inimigo Pivete Pode pôr que o meu verso Agora se derrete Você falou de inimigo Te corto com o canivete Então por que Você foi criticar O mano lá na internet Parceiro agora Você foi infeliz Você logo Você que é fã do Eminem O cara aqui No mundo mais fascista Parceiro agora Eu vou fazer Minha improvisação Você é hipócrita E essa sua rima Não põe Puta de uma contradição Pode pôr Faça o disso Faça o que eu quiser Eu sou kamikaze A próxima diz Vai ser pra você O nome dela vai ser Aze Ou Pra cá Bota suas drogas no coach A bater nesse cara é doce É por isso que agora Meu mano É rima É tipo de doce Sua rima é infantil Você tá ligado tio É tipo de doce Só que quando eu rima Meu mano Você tá ligado Que cê não vai aguentar Te matou na base do trap Meu mano Se eu tô concentrado Pra você É pra 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 Você tá ligado Meu verso sutil Porque pra mim Você é um vagabundo Enquanto o cut Existir Você tá ligado Que meu mano Só pra você sempre Será o segundo Você sabe mano Que o cut Vai te esbocando Você sabe mano Sua rima é vagabunda Sempre será o segundo Porque sua rima Sempre foi de segunda Quando eu tô rimando Mostro que eu sou sagaz Você tá ligado Que você não é eficaz Hoje o seu corpo Jaz Sem papo de yoga Cante não te deixa em paz Lógico que não É ioga Sabe mano O seu fim Eu já anuncio Sabe por que você não é ioga Porque eu canto Que vem te matando A sangue frio Ei Calha como faz Você tá ligado mano Que é assim que eu vou levando Faço essa rima na hora E o seu fogo mano Eu não tô relevando True Na sua mente eu entro Sério Nem mando você tomar no cu Tá tudo bom Eu tenho meu dom Cé ioga Eu tô mais para Tire o MC daqui Que não rima bem Até porque quando o cante Tá no mic Eu miro na sua testa Mano é bang Bang Tipo U tem clan Coisa que você não faz Você tá ligado Que você não é capaz Presta atenção meu mano Porque eu faço improvisação Você não é o cavaleiro Porque mano Você é Tá mais pra latão Eu disse que é o maior campeão Dessa geração Agora mano eu prossigo Sério mano Você ganha oito Ganha mais doze E empata comigo Eu tô aqui disputando polinha É Eu mandei um ano depois Do nacional Só tem um ano por vez Eu mandei um ano depois E vou fazer aquilo Que você não fez Ano atrás Como que agora Meu truta Você não é efisiente Eu não quero ser o maior Da odeia Ser campeão do nacional Pra mim é suficiente Pode pôr Meu mano cê treme Só que pra chegar no nacional Você ganhou roubado Do parça WM Morou? É sem problema É sem problema Ganhou roubado Do WM Deplou Tomou um pão De Dupacarravena Eu tomei um pão De Dupacarravena Mano cê sabe Que esse é o legado Mas eu não importo Divina batalha Pra mim só ficar Aqui o empreendizado Ele me atacou Com um ataque Pessoal truta Pra mim você é um canalha Sabe o que é? Eu não prefiro Perder a amizade Pra ganhar a batalha Só que cê ficou nervoso Presta atenção Que eu vou além Aqui é aprendizado Então hoje você aprende A rima bem Você sabe muito bem Só que você só dá falha Era meu amigo Então por que foi Combrou o cara Depois da batalha? Segura o P.A. Segura o P.A. Segura o P.A. Eu cobrei o cara Depois da batalha Porque ele mandou Baltrudri Não mandou bem Você quer defender O cara fica falando Muito que eu te cobro também Parra você é um fudido Tá ligado mano Que agora pelo amor WM é meu amigo Era meu amigo Porque eu cobrei o traidor Ih, ó as ideias do R.A.P. Sem me cobrar na batalha Tô na sua frente Vai fazer o que? Calma aí, tem mais um Calma aí, calma aí Calma aí, parça Tipo assim Eu sou muito mais o WM É por isso que eu nunca falho Não fala mal do WM Senão eu te atropelo De PMW Fazendo freestyle Mano, eu sabia que cê se fuda Passa essa rima na hora Meu mano, o verso é meu Pra essa batalha Meu mano, agora cê dá a Deus Essa aqui ia ganhar de Juliette Errou, meu Sabe meu mano Que eu já faço frio É tipo Shakespeare Mas na sua cova Deixou que o Spear Você sabe muito bem Mano, que eu animei Esse palio Eu me servo o detalhe Mas por enquanto Isso é batalha Eu só vou cuspindo o punchline Você tá ligado Que eu faço rima na hora O que eu disse Brilabora Mano, nunca vai embora Sabe que eu não tô de live E você acha que eu não vi Você usando minha esquema Não é S É por isso que eu não vi A rima ruim Agora você é a por A rima que você copiou de mim Sabe por que você não me vê aqui? Como um bom andarilho Porque eu tenho que cuidar Da minha casa Do meu trampo E cuidar do meu filho Molo Cê tá ligado Meu verso judia Olha pra minha cara Vem se eu sou um vagabundo Igual você que acorda meio dia Meu camarada Eu nem falei da aldeia Pra você falar Que era decorada Cê tá ligado Rima, cê não pôs Cê até pensou Na mesma rima Só que um ano depois É que é minha diferença Eu sou fã na roda Eu tenho minha crença Você sabe que eu faço Fri style mano E não fico offline Como que cê ganhou O primeiro round Cinco contra uma pushline Refel vem com seu moletom Mas na rima ele é mole Não alcança o tom Então já era Você sai fora com a Katy Perry Não alcançaria o tom Nem se cê fosse o Jerry Então já era Meu mano Você tá ligado Que eu causo seu fim Você é Tom e Jerry Eu Tom Jobim Então já era Vai ver não mano Que eu vou nesse instante Cê perde pro Kant Seu rap faz nós rir Tom Cavalcante Aê Meu like vai ganhar Hematoma Por falar em Tom Pushline cê toma Então vai ver no True Vai pra casa A comer cuscuz Cê vende blusa Mas não representa o blues Na moral Eu falo jata osso Mandou uma rima boa Na dele E repetiu duas vezes O mesmo pescoço É foda Você não desenrola Você tá travando E de pipa Já cê soltou sua rabiola Não Cê vai perder Na underground Que cê tá falando Cê nem ganhou O primeiro round Falou Esse é seu fim Falou de zorra Você é totalmente ruim Então Totalmente ruim É quando eu rumo O meu verso Pra poder tentar Comparar com o seu Totalmente eficiente Eu sou verso Que é bem forçado E na sua rima Que geral Nunca entendeu Demorou Eu não sou bom Meu verso é esforçado Diferente de outros Os otários Não tem o dom Falou Meu mano Você desanima Nesse momento Não tem o dom Compensa com o meu treinamento Aê Com o seu treinamento Não vale ouro Por isso que eu te quebro Meu parceiro Então agora é sem decoro Você entre na sua vida Eu falo na pegada Eu não treino E todo dia Eu te deixo com a cara marcada Olha só Que é sem pretexto Sem essa de marca Cara marcada Cê trouxe um texto Aê truta Vai vendo que cê não rasura Sua cara vai ficar Tão feia quanto textura Na moral Para de força rima Falou tanto de peixinho E não tem a disciplina Você é vacilão Com você não é monopólio Cê é linha chilena Cê nunca usou Lata de óleo Demorou Eu te arregaço Com as latas de óleo Eu cozinho seus pedaços Otário Vai vendo meu mano Cê é um arregão Cê é um MC pederasta Que só beija a boca de fogão A voz do povo É a voz de Deus Rima na hora Meu mando Eu mando Essa mesma voz do povo Pois Bolsonaro no comando Presta atenção Cê tá ligado Rima na hora Não é por que nesse Monstro Eu renasci Admite que cê perdeu como MC Esse cara tá tirando A tema voz do povo Sinceramente eu pari e oro Não, acho que cê não escutou O som do Rap Box Eleitor 17 Não pisa onde eu moro Caralho Você tá brincando né não Vou falar o ruim de batalhar Com o famoso agora Porque cê bate no cara E ninguém vê O cara te dá uma surra E a batalha vai e estoura Para de chorar Você tá ligado Que isso é irrelevante A voz do povo E a voz de Deus Eles votam em mim E com Deus Hoje você fala sobre o Kante Você tá ligado mano Que o Kante anima Você é um bom MC mano Para de chorar Quando faz rima É Eu tava falando com Deus E era sobre o Kante Realmente meu mano Eu tô confessando Senhor Eu matei um MC na batalha E isso na minha mente Está me azuclinando Caralho Aê tio tem mais Tem mais Até porque Eu represento o São Paulo inteiro Não representa apenas A quebrada que eu vi Não fala com a voz de Deus E está com você Porque aqui cê é Tupã Fora cê é um curubim Rima eu tô topando Presta atenção Meu verso incendeia Eu matei o MC Ah não Já tem edição Três que você perde pra mim na aldeia Aê Tem mais atenção Até porque sua guima É de caderno Falou que matou o Kante pra Deus Só que foi com mentira Aê Deus foi E te mandou pro inferno Sabe toca a fita Mas sinceramente Você tá ligado Rap é meu signo Eu fui pro inferno Desafiei o diabo Ele ficou com medo E viu que eu sou maligno Aê Eu perco pra você na aldeia Tá ligado A rima repara Eu colo na aldeia Nas outras semanas Eu tô em outras quebradas E quem disse que eu vi Na sua cara Pode crer Presta atenção Porque na guima tá por hipop Sério Que você é maligno Enquanto que o mal um dia Salvou o hip hop Aê Você tá ligado Mano Eu faço improvisação Você é maligno Eu sou amor A voz de Deus vai salvar esses corações Você falou que eu sou um nog Mano que não aposte Tá ligado Mano que essa é a proposta Mesmo assim Você sabe Não snob Que eu vou fazer A minha aposta Eu sou o nog Eu sou do Costa Gold Só que agora Você é um bosta Você tem time Eu sou tipo time Eu sou do Costa Gold E o canto E o canto E só faz gol de costa Aê Você tá ligado Mano que essa é que a parada Ei Você quer falar de Costa Gold Você perde pra nós Aqui é o solzinho Não de quebrada Amor Aê 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 Faço rimar em deflagro Não fala mais de Davide Porque você é playboy E não toma enquadro Aê 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 Sabe que eu faço o som Me perguntaram Nego tu sabe fazer rap Eu fiz o freestyle Pra você Ficou nada bom Aê 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 do spike o 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